A Câmara Municipal de São Paulo está com inscrições abertas para o prêmio Eli Lopes Meireles de reconhecimento a gestores públicos de destaque. A repórter André Godói tem as informações. As inscrições para o prêmio Eli Lopes Meireles do gestor público municipal eficiente 2024 são gratuitas e estão abertas até o dia 10 de outubro. O formulário eletrônico para o preenchimento online está disponível no site da Câmara, sãopaulo.sp.leg.br e ele deve ser enviado com a cópia do projeto em anexo para o e-mail premelilopes.sp.leg.br. O prêmio abrange duas categorias, projetos em andamento e projetos finalizados, possibilitando agraciar dois gestores. Concorrem este ano projetos em andamento ou projetos finalizados de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023. Os vencedores serão anunciados e premiados em sessão solene aqui na Câmara, com data ainda a ser informada. O prêmio foi instituído pela resolução nº 23 de 2017 e alterado pela resolução nº 20 de 2021 para agraciar os gestores públicos municipais de destaque na implementação de projetos de aprimoramento da gestão em subprefeituras e também secretarias municipais. Então, vou passar novamente o site para que você encontre o formulário de inscrição, sãopaulo.sp.leg.br e ele deve ser enviado com a cópia do projeto anexa para prêmioelilopes.sp.leg.br E aí Obrigado.